Olá, boa noite, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos, estamos dando início a mais uma live de Nos Albores da Imortalidade, boa noite Sueli, seja bem-vinda, Carol Streb, boa noite você também, tivemos um pequeno probleminha técnico na nossa transmissão no início, mais agora parece que está fluindo bem, deixa eu só acompanhar para cá, mudar aqui pelo meu perfil particular, mas eu acredito que vai estar fluindo bem, a gente tem sempre os percalços nesses começos, vamos ver aqui se está fluindo, está ótimo, pelo menos o áudio e a imagem estão funcionando normalmente, Leninha, boa noite, seja bem-vinda, vamos mandar os aviõezinhos, Regina Célia, boa noite a você também, só anotar o nome da Regina Célia aqui nas nossas, no nosso Regina Célia B, marcar aqui Regina, para que depois você também participe do sorteio, Zilda, boa noite, seja bem-vinda, Cássia, boa noite a você também, sejam todos bem-vindos, estamos então dando início a mais uma live do livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, nós estamos hoje já nos aproximando do final do livro, hein, olha só que coisa, já estamos nos aproximando, deixa eu marcar da Zilda aqui também, por que que eu estou marcando o nome de vocês? Porque, como eu falei, né, nós vamos fazer um sorteio daquele livro que eu divulguei ontem, ontem não, segunda-feira, o livro do Andrei Moreira, então, fica a dica para quem quiser participar do sorteio, tem que estar na nossa live, né, boa noite Silvia, seja bem-vinda, seja bem-vinda você também, minha amiga, só mandando os aviõezinhos aqui rapidamente, né, para que a gente dê sequência ao nosso estudo, Solange, boa noite, seja bem-vinda deixa eu só terminar aqui rapidinho, pronto, já enviei, tá ótimo, né, e depois maratonou, nossa Zilda, que maravilha, olha, é realmente, é difícil, né, maratonar lives, a gente agradece, a espiritualidade agradece, na verdade, né, porque a gente é apenas instrumento, né, nós estamos trazendo esse livro aqui com carinho, com muita alegria, um livro que foi ditado pelo espírito de Jerônimo Mendonça, o médio Nicola Fratari Neto, da cidade de Tuiutaba, Maria Almeida, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença também. Tirar o áudio aqui da nossa música aqui, deixar para o final, né, assim a gente pode conversar um pouco mais, Isalima, boa noite, seja bem-vinda, Gleides, boa noite a você também, seja bem-vinda. O Denise chegou conosco, boa noite, Inice, quanto tempo, Inice? Faz tempo que a gente não se fala. Caminhos Reencarnatórios, capítulo 31 do livro Nos Albores da Imortalidade, que conta a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E é interessante que, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. É interessante que nós fazemos, né, este livro de forma, que eu digo assim, este livro conta a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, enquanto que o outro estudo que nós fazemos às segundas-feiras são os casos e causos do Jerônimo que aconteceram enquanto encarnado. Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Então, para que a gente não se delongue mais tempo, né, como habitualmente eu faço, eu faço um breve resumo do capítulo da semana anterior. Na semana anterior nós tivemos a presença da nossa querida Neuza, do Centro Espírita Caminho da Luz. É a Caminho da Luz, tem tantos caminhos aqui que a gente se perde. Dani Lima, boa noite, querida, seja bem-vinda. São tantos os caminhos, né, caminheiros, aqui nós temos a Casa do Caminho, a Caminho da Luz, caminheiros, olha, são tantos caminhos, mas que bom que a gente vai até Jesus, isso é muito importante. Então, quando a Neuza esteve aqui conosco na semana passada, ela comentou, fez a leitura e os comentários daquela passagem quando Adélia e Adeir tinham ido à Casa Espírita, depois que eles tiveram uma noite de assistência espiritual. e então eles ficaram muito motivados. Adélia, que estava ainda muito presa aos sentimentos da partida do seu filho, João Carlos, Adélia já estava um pouco melhor, mas Adélia, depois da ajuda dos amigos espirituais, conseguiu levar avante esse seu trabalho de ir à Casa Espírita. E lá foram, né, até a Casa Espírita, enquanto Maria Marta seria levada no dia seguinte para um outro tipo de reunião. Então eles participaram do culto do Evangelho no Lar, tanto Adélia ali como Adélia, como Adélia, como Adélia e veio depois duas psicografias, uma delas de João Carlos. E isso veio trazer um lenitivo muito bom para eles, né. Eles colocam aqui, o Nicola, na psicografia, na mensagem do Jerônimo, diz assim, antes do encerramento da sessão, ao som de doce música pacificadora, a senhora médium que havia visitado João Carlos na noite anterior, junto a Adélia de Ir, passou a psicografia. Logo que a leitura das cartas foi realizada, os pais consolados identificaram as expressões do filhinho que o haviam precedido no plano espiritual. Ah, meu Deus, a Nisse está dizendo aqui, gente, deixar um abraço, acorda cedo e não consigo dormir tarde. Está certo, Nisse. Depois você pode assistir gravado, tanto aqui no nosso feed, como também no nosso canal do YouTube. Sempre bom contar com a sua presença. Uma ótima noite para você, que Jesus te abençoe. E depois de ter recebido esta mensagem, Maria Marta ia ser atendida num outro plano, num outro local de atendimento, um atendimento para aquelas pessoas que estavam em tratamento espiritual. E havia todo um trabalho de reconciliação desses espíritos para que Adélia e a Adélia recebessem, como filha, Maria Marta. Este era o plano, o planejamento da espiritualidade. Contudo, contudo, né, vejam só como são as coisas. Nem sempre, como está dizendo aqui, os espíritos obedecem imediatamente ao que pretendem os planos superiores. Assim, nova situação levaria a equipe a repensar as formas de dar incumbência ao planejamento proposto, acolhendo ainda mais a família em vias de regeneração. Então, fizeram todo um trabalho para que Adélia e Adélia fossem à casa espírita, recebessem o tratamento espiritual, fossem acolhidos, recebessem, inclusive, uma carta de João Carlos e o filhinho deles. Isso tudo estava se transcorrendo de uma forma maravilhosa. Só que Maria Marta ainda estava envolto naquelas situações que eles tinham todo um planejamento para que ela viesse na condição de filha de Adélia de Ir, mas algumas situações vão acontecer e modificam um pouco o planejamento da espiritualidade. Mas nada que alguns meandros não possam ser mexidos e fazer a solução, né? Helena, boa noite, seja bem-vinda. Vamos, então, agora ao capítulo 31 de um livro de 37 capítulos. Então, vocês vejam que nós já estamos nos encaminhando para o final. Sendo que o 38 é o pós-fácil que nós vamos ter a presença de uma querida amiga aqui conosco, a Miriam, do Meus Livros Espíritas. Mas, enquanto isso, nós vamos aqui sozinho e a espiritualidade lendo e fazendo os comentários. Então, vamos lá agora. Caminhos reencarnatórios. Em poucos dias, Maria Marta comunicou-se no trabalho de desobsessão da casa espírita. Recebeu tratamento e seguiu hospitalizada em Colônia Verde. Iniciaria os passos preparatórios para a reencarnação pretendida. Todavia, o perdão e o auto-perdão seriam recursos decisivos para o bom andamento da situação iniciada na Vila Rica do século XVIII. Quanto tempo haveria de passar até soerguir-se uma mente cristalizada no rancor e na mágoa? Vejam só que situação, queridos amigos. Esta situação que prendeu Maria Marta ao casal Adélia e Adeir aconteceu em Vila Rica no século XVIII. Nós estamos lá no século XXI. Praticamente três séculos de rancor, de mágoa, de ressentimento prendiam Maria Marta a este casal. Portanto, aquele acontecimento que vocês já nos acompanharam, já sabem, né? Aquela situação da pretensa traição, tudo mais. É certo que aquele espírito enfermo que conhecermos melhorara significativamente, logo que for internada no solar. Havíamos recebido permissão para estagiar por algum tempo, revendo situações e adequações, trabalhando no amparo a outros tantos, tentando dar um pouco àqueles que sustentaram nossa morada de luz sobre a terra, abraçando o pouso do amanhecer com amor e cuidados inimagináveis. Aqui é Jerônimo falando. Falando de Maria Marta, que ela, embora ainda estivesse com rancor, com mágoas, ela já tinha feito uma melhora substancial, desde que ela tinha sido internada no solar. E o Jerônimo recebeu a permissão para estagiar. Vejam, o Jerônimo está na condição de um estagiário, não efetivamente de um trabalhador. Está aprendendo, pois por mais que ele tivesse conhecimento aqui no plano encarnado, quando chegou ao plano espiritualidade, teve que passar por uma série de circunstâncias, desde fisioterapias, desde tratamentos, até que ele pudesse voltar a caminhar e enxergar. Se bem que enxergar, ele já passou a enxergar mais rapidamente. Então, logo desencarnou. Mas vejam que esse processo é lento. Ele já está há quanto tempo na pátria espiritual e está estagiando ainda. E dando sequência à leitura. Em poucos meses, Maria Marta encontrava-se mais fortalecida, deixando de pensar um pouco naquela que lhe surgira na vida como ruína do antigo casamento. A história prolongava-se para pouco mais de dois séculos, permanecendo atualíssima. Percebíamos sua dificuldade para adaptar-se aos dias atuais e aos novos costumes no solar. Na maioria das vezes, portava-se como se ainda estivesse no século XVIII, enganando-se a si mesma sobre os detalhes do novo momento, embora os compreendesse perfeitamente. Vejam que interessante. Embora Maria Marta estivesse mais fortalecida e deixando de vibrar negativamente por Adélia, essa história que se prolongou por dois séculos, o que acaba acontecendo é que ela ainda estava plasmando na sua mente o seu perispírito, talvez, imagino eu, idealizações e visualizações da época do século XVIII. Embora ela sabia, tivesse consciência que estava já no momento presente, ainda assim ela plasmava. Veja como a nossa mente nos engana profundamente. Então, é quando a gente fala que quando o espírito parte para o plano espiritual, existe aquele momento de perturbação espiritual. Não é que ele está sendo perturbado. Perde um pouco a noção, perde um pouco da sua compreensão de que momento está. A Zilda dizendo escravização do sentimento negativo aprendia no pretérito exatamente. Esse sentimento prende a pessoa naquele momento e ela talvez não quisesse vivenciar o momento atual que ela teria que passar por um outro processo. Aí, dando sequência, vem o Jerônimo dizendo um dos enfermeiros explicou-nos em certa visita. Ela permanece assim porque não deseja perdoar. Por isso, mantém a mente cristalizada no passado. Conservar hábitos, fingir encontrar-se sob o domínio de uma época, entre outras expressões, remete um espírito a uma paralisação mental em um momento que não mais existe. Exatamente como a Zilda colocou, ela cristalizou a sua mente lá no passado e aquele momento não acontecia mais. aquele momento não era real, mas ela plasmava em sua mente aquela situação. E dá sequência dizendo assim, e qual o tratamento recomendado para esses casos, meu amigo, indagou Jerônimo na tentativa de auxiliar quando pudesse abordar a irmã. Então, Jerônimo quis se mostrar solícito, o que eu posso fazer? Qual o tratamento recomendado para esses casos? Porque ele está aprendendo, está em condição de estagiário, tentando aprender. E o enfermeiro disse, Por ora, seguimos tratando-a como se não percebêssemos a sua insistência em se fixar no passado. Nossa tentativa há de auxiliá-la a vagorosamente ceder e recomeçar a caminhada para acerto que não deve tardar. Sob o influxo de novas correntes de pensamentos, ela irá pouco a pouco ater-se à realidade do presente. Vejam então que interessante. O Jerônimo me pergunta, o que nós podemos fazer então para auxiliar? No momento, a gente faz de conta que não está acontecendo nada, que nós não estamos percebendo, mas vamos emitir pensamentos positivos na tentativa de auxiliá-la a ceder aquela sua prisão mental que ela estava ainda enraizada. Vejam, embora tivesse recebido toda ajuda, ainda assim, ela se via presa no passado. Quanto a Adélia e a Deir, posso garantir-lhe que se encontram revigorados. Finalmente, um lenitivo após o desencarne do filhinho alimenta-os dia após dia. Depois das conquistas que o espiritismo cristão tem produzido em seus corações, as melhoras são notáveis e já fazem planos para novos filhos. É isso que estamos buscando, a reconciliação de todos para o encaminhamento de Maria Marta. Pelo visto, a terra está adubada para o plantio amigo, Jerônimo. Sim, todavia, resta-nos certa inquietação. Confessamos, nossa irmã já se encontrou com João Carlos, o esposo de outrora por aqui? ainda não. Estamos guardando este momento para oportunidade propícia. Finalizou o enfermeiro dedicado. Então, vejam, a reconciliação de Adélia e Adeir, que eram personagens que viveram lá em Vila Rica, no século XVIII, juntamente com Maria Marta, juntamente com João Carlos, essa situação entre Adélia e Adeir já estava resolvida. Inclusive, o que estava mais pegando neste processo aqui era Maria Marta. E Jerônimo perguntou se Maria Marta já teria encontrado com João Carlos. Ao que o enfermeiro diz que, por enquanto não, vamos aguardar isso para um momento mais oportuno para que eles possam se encontrar no plano espiritual, já que ambos estão na erraticidade. E assim, após esse diálogo, passaram-se alguns meses até que o acerto entre eles foi marcado. Haveria uma reunião para organizar o estágio reencarnatório de Maria Marta. Apesar do desequilíbrio em que ainda se encontrava, a reencarnação traria lenitivo tanto para as lamentáveis condições íntimas do momento quanto para o aprendizado que se fazia necessário ante a inderrogável lei do progresso. A volta ao corpo carnal, cercada pelos carinhos e amparada na boa educação que o senhor e a senhora poderiam lhe ofertar, era fundamental à reeducação. Tudo contribuía sobremaneira para retirá-la daquele ostracismo crônico e fixação mental no passado. Mais uma pausa aqui para falar com vocês. estava pensando aqui, se Maria Marta não estava pronta ainda, não estava preparada para o reencontro, para o reencontro não, para o... sumiu a palavra. Oi Débora, boa noite querida, seja bem-vinda. Sumiu a palavra. Se eles não estavam prontos para reconciliação, para reconciliação, Maria Marta ainda não estava pronta para reconciliação com Adélia Deir, que iria formar, na verdade, Adélia Deir, receberiam Maria Marta como sua filha e João Carlos como neto. Olha só o processamento que ia se dar. Aí a gente fica pensando, se Maria Marta não estava preparada ainda, não havia desprendido sentimentos de revolta e tudo mais, por que que então a espiritualidade está ávida de trazê-la ao plano terra? Por que será? Por que, como ele explica aqui, às vezes viria como uma forma fantástica para que o amor de Adélia Deir por ela auxiliasse aquele processo de refazimento, de reequilíbrio, de... de... não é reequilíbrio. Reconciliação, gente, reconciliação. Deixa eu ver o que a Zilda colocou assim. Assim somos nós. Se nos encontramos com o desafeto do passado, mesmo depois de anos, lembramos apenas do fato passado. É verdade, né? se na atual existência a gente... Aham! Você que você me fez no dia 15 de agosto de 1999 às 14 horas e 32 minutos, né? Marca tudo isso? Imagina para a condição do espírito quando, liberto do corpo, consegue lembrar de todos os acontecimentos, né? Dando sequência, então, após tudo organizado, a reunião foi marcada. Adélia e Aldeir foram retirados do corpo enquanto dormiam para reencontrarem Maria Marta em novo cenário. Visitariam a irmã em um quarto do solar de acolhimento, preparado especialmente para o encontro. Todos os detalhes foram ajustados pelos enfermeiros e pela própria Zezé Fratari, que estaria presente, dando cumprimento aos acertos necessários. Entretanto, entretanto, sempre, né? Apesar do zelo com que o encontro foi preparado e do carinho que todos se dispuseram para estar ali, Maria Marta, ao ver Adélia, antiga amante de seu esposo, irrompeu-se em impropérios, externando o ódio guardado durante os meses de tratamento, não desejando nova aproximação. A trama, encruada no século XVIII, ainda estava instaurada na memória da enferma. Olha, gente, que coisa difícil. O apigo, o ódio, o ressentimento de situações do passado, antiga amante do seu marido na época, mas não era mais. São situações que vão se desenvolvendo, não desencadear de fato os acontecimentos e a pessoa ficou presa, ficou acorrentada naquele fato do passado e por mais que Adélia e Adélia estivessem ali para, no momento de acolhimento para com ela, ela rompeu impropérios, falando horrores, acredito eu, né? A cena ocasionou grande impacto em Adélia, pois estava de alma preparada para o perdão e desejosa de receber Maria Marta nos braços como filha. Entristecida, tornou ao lar junto com a esposa, pesarosa e aflita. Os benfeitores tudo fizeram na tentativa de reverter o quadro, mas Maria Marta mostrou-se irredutível e o melhor para o momento foi o afastamento. Desta forma, logo após a saída do casal, trouxeram o pequenino João Carlos, que num processo diferenciado da própria construção da personalidade espiritual, com o assílio da Ucríida Zezé, apresentou-se a Maria Marta como o antigo esposo, ou seja, o mascate de Vila Rica. Nesta condição, vejam, ela foi ríspida, ela foi ferrenha pelo ódio destilado em relação a Adélia, mas quando ela trouxeram João Carlos, não na condição de João Carlos, aquele filho de Adélia de Eir, que partiu para o plano espiritual, mas na condição do antigo mascate de Vila Rica. Ela, então, atirou-se em seus braços, chorando ao revelo após tanto tempo. Ao seu ver, ele era o mesmo homem com o qual se casara ante os santos votos. Estava, enfim, à sua frente aquele homem pelo qual permitiria-se fixar em obsessão que atravessava os séculos, paralisando-a mentalmente em um passado longínquo e não se permitindo as possibilidades do amor incondicional da nova família. João Carlos, ou melhor, o mascate do pretérito, impulsionado pela benfeitora, conseguiu persuadi-la de que deveria renascer, pois daí, há um tempo, ele mesmo seguiria como seu filho e assim ela poderia cuidá-lo com muito amor como desejava. Contudo, para que isso ocorresse, deveria aceitar a condição de renascer junto àquela família para o acerto, sem o qual não poderiam caminhar, melhorando-se e encontrando novos horizontes. Maria Marta, obstinada, disse-lhe que era pedir demais, não conseguiria tal intento e que um renascimento assim forçado acabaria por infiltrá-los em novas teias de mágoa, ódio e vingança. Olhem só, os amigos espirituais tentaram por toda forma, não conseguiram. Adélia e Adair foram até Maria Marta na expectativa com o coração aberto para que ela pudesse vir de forma afetuosa na condição de filha deles, mas ela foi irredutível. E quando João Carlos chegou e mostrou que ela poderia vir na condição de sua mãe no futuro, mas que ela precisaria estar naquela família para um reacerto, e é tão difícil, né, a mágoa, o ódio, o ressentimento aprisionam o espírito naqueles momentos, e a gente percebe, né, que situações que vão acontecendo por um simples e pequeno fato que aconteceu lá no passado que vai se degladiando em situações que a gente não consegue nem imaginar. E aí, dada a sequência, vem a história, né, três anos se passaram e havíamos transitados bastante entre Alvorada Nova e Colônia Verde e outras planícies de paz. Não deixávamos de vez ou outra de visitar a colônia em sacramento para rever os amigos e principalmente orar nas enfermarias junto aos que recomeçavam. Em uma tarde muito propícia, fomos convidados por alguns amigos a visitar a família de Adélia e Adeir. Verificaríamos no ambiente como estavam as antigas questões e qual não foi a nossa surpresa. O casal estava trabalhando ativamente na casa espírita, o que nos causou grande e profunda alegria por ver como o espiritismo auxilia na recuperação daqueles que buscam a transformação verdadeira. E logo naquela tarde receberam a notícia do nascimento de uma criança em cidade próxima. Dirigiram-se para lá pois desejavam adotá-la, haja vista que Adélia não conseguiria engravidar nos últimos três anos como era desejado pelo casal. Uma jovem mãezinha doaria o recém-nascido por acreditar que não se encontrava em condições de assumir a maternidade. Sem julgamentos e contando com nossa compaixão acompanhamos aquela jovem até o prostíbulo onde residia a fim de auxiliá-la nesses primeiros momentos. Então vejam que situação. Três anos se passaram dentro o encontro de Maria Marta Adeir e Adélia e também com o mascate de Vila Rica João Carlos no caso nessa última encarnação. Mas o que acontece? Enquanto nesses três anos Jerônimo ficou estagiando entre Colônia Verde visitando Alvorada Nova Colônia também em Sacramento e quando ele foi tomar consciência do que estava acontecendo já na família de Adélia Adeir ele percebeu que essa família estava transformada. O Espiritismo havia feito um bem enorme para eles trazendo trabalho trazendo como eu diria a vocês trazendo oportunidade de crescimento espiritual e nesses três anos Adélia não conseguia engravidar. Eles ficaram sabendo que uma mãe solteira havia dado à luz a uma menina no caso e a um filho que no caso ainda falou que era uma menina já dei spoiler a vocês e que eles iriam adotar essa criança. E aí ele e Jerônimo continuam dizendo assim nossa equipe nossa equipe acompanhou o casal até a zona boêmia da cidade onde a jovem mãe aguardava-os a fim de efetivar a doação ela não desejava sequer ser apresentada ao casal a quem entregava filhinha mesmo decidida sua dor vibrava no peito e era perceptível por todos nós momento de muita oração respeito e uma compaixão profunda de nossa parte a mãezinha tentava acreditar que tinha tomado uma boa resolução e mantinha certeza de que os pais adotivos seriam bem melhores do que ela podendo oferecer condições e oportunidade de crescimento a pequenina que nascera aproveitou que o bebê dormia e cobriu-lhe o rosto com o véu para poupar-se de tão triste a Deus embora exteriormente demonstrasse calmaria contudo ao entregar a filhinha nos braços de uma amiga para que levasse até o casal num ato sem acaso seu anel prendeu-se no linho retirando-o bruscamente o véu bordado em madripérolas pela última vez via aquele rostinho tão delicado e sentiu-se como se terrível punhalada lhe cravasse o coração enquanto a jovem correu para o banheiro a fim de esconder-se as lágrimas que caíram abundamente em seus olhos Adele e Adeir sorriu carinhosamente do lado de fora recebendo a pequenina nos seus braços então vejam que interessante essa moça morava num prostíbulo teve uma filha e resolveu doar achando que seria a melhor solução para ela porque ela não ia ter condição de cuidar e a gente pode imaginar que situação que situação de uma mãe de doar um filho e também que beneficência do casal em adotar um filho que a gente sabe quão difícil são as duas situações da pessoa que doa um filho por não se sentir capacitada em condições de cuidar e da pessoa que o recebe do casal que o recebe então uma cena muito tocante e aí Jerônimo vai dizer quem era essa menina você já pode até imaginar era Maria Marta de volta à luz da reencarnação reencontrando os pais que expulsaram do quarto de hospital espiritual há poucos anos a natureza junto à criação divina seguia seu curso ante as leis universais do amor logo que o casal tomou o lar com a filhinha recém-nascida antes que voltássemos à colônia verde perguntamos à querida Zezé Fratari como o aluno que aprende mais mais um capítulo do livro da compaixão divina sobre aquele momento de acerto reencarnatório Jerônimo então Jerônimo então quis saber como resolvia essa situação como a Débora está dizendo situações muito complicadas fala assim bom doou a criança a situação dos pais mas como é que fica vai ficar esse esse embrólio aqui para a relação a essa mãe que doou a criança e o Jerônimo pergunta assim querida irmã sabemos que os compromissos desses três nesses três espíritos referindo-se a Adélia Adeir e Maria Marta é um fato que já estava programado há algum tempo contudo não compreendemos a nova questão que nos surgiu aos olhos com a presença dessa nova personagem não podemos criticar somente auxiliar verdade Débora então perguntando não estão entendendo como é que vai ficar a situação Adélia Adeir Maria Marta tudo bem já sabíamos lá que eles tinham que se reconciliar para que depois João Carlos viesse renascer na condição de filho de Maria Marta e netos de Adélia Adeir mas como é que fica então essa situação agora dessa nova personagem essa mãe que doou a filha você se refere a jovem genitora intermediária que trouxe Maria Marta à luz da existência sim isso mesmo não seria um desagravo as leis divinas a entrega dessa filha perguntamos como um aluno desejoso de aprendizagem e não com fins de julgamentos morais por outro lado sabemos que a criança realmente possui compromissos com os pais que serão chamados de adotivos a Zilda falando como Maria Marta não aceitava Adélia poderia até ocorrer um aborto espontâneo caso forçasse exatamente né Zilda exatamente poderia perfeitamente acontecer uma situação dessa então olha só como o Jerônimo está perguntando não estou fazendo uma pergunta como com caráter de curiosidade ou de julgamento mas eu quero aprender quero entender como é que fica então esta situação desta mãe que cedeu a filha que cedeu Maria Marta e a querida amiga de todos esclareceu nos a ignorância Jerônimo neste particular há várias situações a serem observadas nada na natureza divina está enraigado nos conceitos obscuros que os reencarnados ainda entendem por lei divina certeza e negação com a impossibilidade do reencarne de Maria Marta ser efetivado direto por Adélia e com a urgência desse encontro os mensageiros ligados à família por meio de estudo reencarnatório profundo e mérito de serviço apresentar um novo encaminhamento para a proposta então vejam o que aconteceu está tentando explicar às vezes está explicando para o Jerônimo que tem várias situações que tem que ser observadas então vejam o que ela vai dizer neste caso específico é uma situação de um caso específico que a gente não pode generalizar para outras situações nesse caso específico foi a única solução que a espiritualidade arrumou para que a Maria Marta viesse na condição de filha de Adélia e Adeir e ele vai dizer agora em relação a jovem a mãe biológica de Maria Marta a jovem em questão possui grande afinidade espiritual com Maria Marta pois foram amigas em diversas existências inclusive irmãs em uma delas ela foi chamada independentemente do papel que está ligada atualmente ao teatro da reencarnação para colaborar ofertando o próprio ventre para hospedar a antiga amiga nesse caso ganharam as duas nossa pupila ganhou as graças do renascimento necessário e urgente para o restabelecimento de João Carlos e de todos os envolvidos nessa história e ganhou a jovem mãe auxiliar desinteressadamente pois os protetores da família ingressaram em um projeto renovador a fim de retirá-la brevemente do caminho de incertezas que vem trilhando olha só ela fez ela aceitou do plano espiritual esta cumbência sem qualquer interesse e os amigos espirituais estão fazendo o que? estão neste momento auxiliando para que ela saia dessa vida de prostituição a que ela se encontrava vejam que os dois ganharam Maria Marta ganhou a oportunidade de renascer e a amiga antiga amiga antiga irmã perdão gente reconhecimento de situações que de um ato que ela fez desinteressadamente como a Débora diz nada é por acaso logo oportunidades alviçareiras surgirão e a irmã iniciará a vida nova como vemos Jerônimo para a condição dos espíritos que habitam o orbe todo bem derramado é visto por Deus como moratória ou como merecimento somos todos irmãos estamos na mesma embarcação emocionados ao ouvir palavras tão respeitosas verificamos o quanto a benfeitora possuía profunda compreensão da alma humana junto às leis do criador percebemos o quanto estava acostumada a tratar situações diversas e a mergulhar no âmago dos seres com plenitude amorosa nossa ignorância não tinha fim ainda indagamos aproveitando a maturidade e a sabedoria da irmã podemos concluir olha só gente podemos concluir que todos os casos de adoção de crianças encontram-se por base nos mesmos princípios obedecem as mesmas regras de organização Zezé Fratari foi taxativa não não há casos que são o início de profundo martírio infligindo remorso e desequilíbrio aos envolvidos sendo o oposto do que vimos aqui então vejam todo caso de uma mãe que doa um filho é um caso de uma reorganização Zezé fala não não é todo caso neste caso específico foi uma situação que foi devidamente arranjada pela espiritualidade superior mas o que ela fala aqui há casos que são o início de profundo martírio infligindo remorso e desequilíbrio aos envolvidos sendo o oposto do que vimos aqui e não podemos generalizar certamente aliás a gente diz que em doutrina espírita nós não generalizamos nada não significa que se tal pessoa partiu para o plano espiritual de uma determinada situação que é a mesma para todos são situações diferentes cada caso é um caso e a gente não pode generalizar de forma alguma e a Zezé fala para ele hoje você presenciou um dos diversos tipos de situação cada qual possui arranjos e características próprias não podendo ser comparados quando quisermos acompanhar neste particular estagiando em nosso instituto será muito bem-vindo a Zilda dizendo motivo também para não julgar também uma pessoa que entregou para adoção perfeitamente Zilda perfeitamente ninguém está na condição de julgar quem quer que seja nós podemos ficar indignados podemos ter as nossas opiniões mas não temos o direito e o dever de julgar quem quer que seja se Jesus não julgou lembra a situação da mulher adulta né Jesus condenou aquela mulher que tinha sido pega em adultério e mandava a lei mosaica que ela fosse apedrejada até a morte e os judeus chegaram os fariseus chegaram para ele mestre manda a lei que essa mulher seja apedrejada até a morte o que o senhor nos recomenda se Jesus falasse apedreja cumpre a lei ele estava infligindo a lei de amor se ele falasse perdoa ele estava indo contra a lei mosaica a torar e aí o que ele fez aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra aí as pessoas que estão assim na condição né de espíritos envolvidos aqui encarnados em missão só que não fala assim ah não mas eu não fiz nada eu sou uma pessoa muito boa sou uma pessoa assim caridosa eu não tenho ódio mago ressentimento por ninguém tudo bem que ótimo mas o que você fez no verão passado o que você fez em vidas pretéritas o Jerônimo mesmo esta prova que ele teve na última existência foi por situações terríveis do passado exato não deve se colocar no lugar do outro é fácil você julgar o outro você não está fazendo o que ele está passando a gente julga constantemente não dá eu falo a gente é humano a gente pode não falar abertamente mas pensa pensa mas a gente tem que parar de pensar tem que usar o amor no olhar colocar o óculos do amor para que a gente enxergue o lado bom de todas as criaturas só dando sequência para a gente finalizar Zezé então convidou ele para estagiar lá no instituto onde tem várias e diversas situações para ele aprender e Jerônimo falou ante o convite amoroso agradecemos estávamos cada vez mais aptos a crer na inexistência do acaso nos caminhos a nós ofertados para servir a cada dia de trabalho o trabalho nos sorria com mais trabalho arrematamos como vemos Deus está em tudo estou feliz por saber que tudo fruiu como deveria são bênçãos lançadas quais sementes ao porvir louvado seja Deus vamos orar disse a amada benfeitora então vejam que interessante né amigos aqui nós finalizamos o capítulo 31 convido a vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira opa 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 quarta-feira não quarta-feira não vamos ter live excepcionalmente na semana que vem nos albores da imortalidade vai ser no dia vinte e dois na quinta-feira às vinte e duas horas tá eu vou ter um compromisso no dia vinte e um não vamos poder fazer live do dia vinte e um mas no dia dezenove estaremos aqui no casos e causos do Jerônimo tá então depois eu vou avisar vocês com na segunda-feira eu lembro de colocar avisá-los novamente então veja o que interessante nós vemos analisamos uma situação que aconteceu isso aqui nós estamos pegando uma questão do século dezoito reverberando no presente reverberando no presente Jerônimo está na condição de repórter né retratando para nós um acontecimento lá no passado que repercutiu no presente e que a espiritualidade está ajustando esses mecanismos então às vezes a gente fala assim ah não existe é ninguém encontra nesta vida ninguém por acaso exatamente não há caso nós encontramos as pessoas nós convivemos com as pessoas nós temos os relacionamentos com as pessoas que precisamos nós estamos no lugar no momento na cidade na hora certa com quem a gente tem que estar e não adianta a gente fugir se a gente foge depois a gente protela para uma outra encarnação em situações que vejam que tão difícil fazer esses esses reajustes espirituais esses encaixes gente quão difícil quão difícil é encaixar né fazer o encaixe dessas situações muito difícil falo vocês que a espiritualidade né tentou vamos fazer assim não dá certo vamos fazer de outro jeito iam tentar fazer que Maria Marta renascesse no plano material na condição de filha legítima né de biológica legítima não esquece biológica de Adélia Deir no entanto o que que acontece não houve possibilidade então vamos arrumar de outro jeito pega uma amiga dela uma antiga irmã de outra existência que generosamente cedeu o ventre né deixa eu ver aqui ah tá e então a gente fala assim que nós estamos assim nesse processo de trabalhar para que a gente consiga melhorar e não levemos para o futuro mais carmas mais débitos do que já já pegamos por aqui né deixa eu ver o pessoal que está aqui conosco só para cumprimentar Dani Lima boa noite amiga Gleides Leninha Débora Adriana Regina Regina não te cumprimentei mas cumprimentada está agora de novo Isa Lima Zilda Regina Célia nós temos duas Regina agora tá vendo a nossa querida Silvia Cássia Solange Fabi e eu então agradeço a presença de todos vocês então eu falo que relembrando né na próxima semana nos albores da imortalidade vai ser excepcionalmente na quinta-feira dia 22 às 22 horas tá bom e amanhã teremos uma palestra presencial numa casa espírita aqui e nós vamos estar levando uma jovem da mocidade espírita do Albrejo do Bem para começar também a fazer o seu treinamento de palestra Rose chegou conosco boa noite a Débora dizendo no âmbito familiar estão as nossas maiores provas então amanhã então não é transmitido senão seria muito legal mas essa jovem já esteve na sociedade beneficente obreiros do bem ela da mocidade espírita é Ana Beatriz e nós vamos estar fazendo uma palestra com ela é lá nessa casa espírita é uma palestrinha de tratamento espiritual é meia hora de palestra eu já falei para ela eu vou fazer 20 minutos e ela faz 10 minutos depois a gente vai soltando até que ela deslanche por conta própria né é sempre bom ver o jovem com vontade de fazer um trabalho de divulgação da mensagem do evangelho então vamos agora as nossas vibrações e aí eu vou colocar o nome da mãe de um amigo meu que acabou de falecer é a dona Nilce Laitano Baroni acabou de falecer e aí a gente vai vibrar por ela também tá vou colocar a música aqui então para que a gente possa fazer as nossas vibrações nós vamos então neste momento unir os nossos pensamentos em prece e oração buscando o amparo da espiritualidade amiga para esses momentos que nós nos reencontramos sobretudo com os nossos anjos de guarda com os nossos protetores queridos que estão sempre ao nosso lado nos auxiliando nos protegendo nos amparando esses queridos amigos que diuturnamente nos protegem nos trazem intuições pedimos que possa estar ao nosso lado sempre como um lenitivo um amparo uma proteção e que possamos nós de nossa parte estarmos ligados às orientações da espiritualidade e seguirmos os bons conselhos desses queridos amigos vibramos neste momento por toda a nossa humanidade humanidade sofrida por guerras fome miséria dificuldades mil porque passa também a nossa nação e todos os povos mas temos a certeza de que o nosso mestre Jesus este amigo e querido companheiro de todas as horas está ao nosso lado nos protegendo nos amparando nos abençoando e a ele rogamos que possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos que possa abençoar os nossos familiares os nossos entes queridos que possa abençoar todas as pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento os velhinhos nos asilos os doentes nos hospitais os presidiários os órfãos aqueles que perambulam pelas ruas sem teto sem lar os que partiram para o plano espiritual pela senhora Nilce Laitano Barone que a espiritualidade amiga possa recebê-la junto ao seu anjo de guarda e ampará-la e encaminhá-la às esferas luminosas onde poderá receber todo o amparo dos benfeitores amigos que já precederam que possa dar conforto e consolo aos familiares que aqui ficaram que possa também amparar todos aqueles que partiram para o plano espiritual os nossos entes queridos que lá se encontram e nós outros aqui recebemos também as energias da espiritualidade superior rogando pela equipe médica espiritual que possa fluidificar as águas que aqui colocamos nós dizemos a prece que Jesus nos ensinou em louvor e gratidão a todos vocês amigos queridos que estão sempre conosco e o dizemos Pai nosso que estáis nos céus em toda parte santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra nos céus em toda parte pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixe entregues a tentações livra-nos de todos os males principalmente daqueles que atrazemos ainda em nós mesmos pois teu é o poder o reino e a glória para todos sempre que assim seja Senhor que assim seja amigos eu agradeço de coração a presença de todos vocês desejo como sempre que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira às 22 horas se Deus quiser tchau gente de cada um o o o o o o o o Obrigado.